Ao lembrar do estado de saúde do filho, seu José chora. Sou Deus para lembrar a situação dele. A mãe vê a foto do sétimo dos onze filhos e relembra o seu jeito de ser. Quando acontece assim uma coisa que ele está por perto, ele faz questão de ajudar. No ato de heroísmo, Márcio Rony da Cruz teve 72% do corpo queimado. Somente as pernas não sofreram queimaduras. Na tentativa de salvar as irmãs, Ana Clara e o bebê de um ano e cinco meses. O ônibus vinha nesta direção e foi justamente aqui, neste local, que ele parou. O motorista foi surpreendido pelos criminosos que, de acordo com informações, saíram daquele matagal logo aqui neste trecho. Márcio nem sempre pegava o transporte, mas nesse dia ele passou mais cedo. Trabalhava descarregando carro de casca de coco que vinha para ir, esse material assim, né? Os moradores que residem no local onde aconteceu o atentado estão apreensivos. Ninguém quer falar sobre o assunto. Com a situação, a esposa de Márcio, a Marciele e suas cinco crianças tiveram que vir para cá, para a casa de dona Marinette. Como foi que você ficou sabendo do atentado e da situação do seu esposo? Fiquei sabendo pela minha cunhada, que foi de noite lá em casa e ela me disse. Se ele já tinha chegado, eu disse que ainda não, que eu estava esperando ele. Que agora é só eu e essas cinco crianças, aí eu fico sozinha em casa. Que agora é só eu e essas cinco crianças, aí eu fico sozinha em casa.